Eu não quero foto de rico nojento, eu não quero foto de rico nojento, porque todo mundo só agrada rico nojento, todo mundo só agrada rico, ninguém, ninguém agrada pobre, isso é lamentável na nossa cidade, isso é triste na nossa cidade. Se você é preso, o rico tem beneficiamento próprio, beneficia o rico, mas o pobre se ferra, o pobre se ferra, eu vou te dar um exemplo agora, porque o pobre se ferra, o idoso também se ferra na nossa cidade. A track tour, nada contra a track tour, nada contra a track tour, a track tour ela dá passagem para a pessoa que tem, de graça, que tem 65 anos, mas não adianta, a lei não fala que é 60 anos, o idoso é 60 anos, Não é 65 anos, pô, não é a fila de banco, não é para 60 anos, a fila de banco é para 60 anos, mas não, a track tour dá passagem para quem tem mais de 65 anos, passagem de graça, não adianta dar passagem de graça para quem tem mais de 65 anos, Tem que dar passagem de graça para quem tem mais de 60 anos, então eu quero deixar bem claro, eu não quero voto de pessoa rico, eu não quero voto de rico nojento, se você é rico nojento, eu não quero teu voto, Porque eu vou olhar para quem mora em beco escuro, beco sem luz, eu vou olhar para aquele que precisa, olhar e principalmente para aquele que mais precisar, olhar e nessas pessoas, rico é fácil de agradar, todo mundo agrada rico, eu quero ver uma pessoa agradar pobre, ninguém agrada pobre, sem mais.